Música Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Fazendo chocolate, faz a magrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A dona aranha sufriu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e o que está contente A leia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Chibu, chuchuá, chibu, chuchuá Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha o que ela faz, olha o que ela faz Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Olha só uma palma, olha o pé, pé, pé Olha a palma, roda, 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 pé Eu me vejo o peixe, eu me vejo o peixe, eu me vejo o sol Eu me vejo o sol, é peixe, tá enchente da maré Olha a palma, palma, palma Olha a palma, arroba, roda, roda, carangê de peixe, é Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha a palma, 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 arroba, roda, 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 carangê de peixe, é Por causa da sua glória que não soube remar, se eu fosse um beijinho que soubesse nadar, eu tirava a tia flora lá no fundo do mar, se dá pra se travar. De São João, é de cravo, é de voz, é de manjeito, São João está dormindo, não acorda, acorda, acorda de novo, papelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de voz, é de manjeito, São João está dormindo, não, não acorda, 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 acorda de novo, é de manjeito, São João está dormindo,